Olá, princesas e sapos! Tudo bem com vocês? Hoje o meu convidado é Igor Santos. Olá, tudo bom? Tudo bom? Eu acho, até agora. Até agora, né? Para quem não conhece, Igor tem aqui um canal no YouTube que se chama Papo Desnecessário. Então, você está preparado para responder todas as perguntas? É, né? Estamos aí. Acho que sim. E se você quer saber quem é Igor vai cutucar, é só ficar até o final do vídeo, porque pode ser você. Começando com o seu nome completo. Igor Santos da Silva. Apelido? Me chamou Amiguinho Algui. Alguém conheci? Nasceu na data? 1º de julho. E Deus me... Não parece, mas é. Relacionamento? Graças a Deus solteiro. Uma descrição breve que resuma você e como você é. Eu sou extrovertido, eu falo, eu sou sincero, eu falo tudo o que quero e na hora que eu quero. Agora eu vou te mostrar algumas fotos e você vai me dizer se compartilha ou não. Esta foto, você compartilha ou não? Eu compartilho. Explica aí para o pessoal o que foi ainda. Porque eu compartilho porque esse foi o primeiro concurso do garoto de hepatite e garota de hepatite também e eu ganhei em meio a uns amigos, eu acho que mais ou menos oito, não sei quantos, não lembro ainda. Próxima foto. Fecha. Família, compartilha. Você quer abrir um coraçãozinho aí para falar da sua irmã e da sua mãe? Então, esse aí foi um momento muito especial já que minha irmã não está morando mais com a gente. Nós fomos visitar ela, foi eu, minha mãe e meu pai. Aí, nesse dia foi muito mais. Muito, muito bom. Então, compartilha. Compartilha super. Próxima foto. Você compartilha ou não esta foto. Meu Deus. Você é verdade. O que é que eu faço na vida? Meu Deus. Eu abro a sensação de foto, sério. Eu compartilho porque foi um momento único, eu acho que foi um momento único, porque a segunda vez. Mas, sei lá, foi massa com os amigos e nessa hora eu me chamava de viado que ia aceitar, velho. Do que, pelo amor de Deus, né? Agora, é a solicitação de amizade. Teve algumas pessoas famosas que mandaram solicitações e eu quero saber se você vai aceitá-las ou não. Dependendo do perfil delas. Lana Gary. Mano, a rainha da Bede, né? Ela fica equipado. Eu aceito. Aceita, né? Aceito na minha vida. O político, religioso e homofóbico. Silas Malafaia. Eu não aceito. Não aceito. Não. Óbvio. Tem que falar por quê? Pode. Se você quiser falar. Porque eu tenho muitos amigos homossexuais e eu super defendo, sabe? Eles são um pouco mais lindos. Agora, é a hora do hater. Teve uma pessoa que falou mal de você na internet. Nesse desfile, ele só ganhou porque foi roubado os votos. Não foi justo. Com certeza, ele ficou com alguém para conseguir ganhar. Ele nem sabe desfilar. Ridículo esse garoto. Ok. Eu vou falar o quê? Antes do desfile, tem vários ensaios. Nesses ensaios, claro que foi a minha primeira vez. Tanto a minha primeira vez como a de outros ali no meio. E para você ganhar alguma coisa, você tem que se empenhar. E eu acho que muitos ali não estavam para competir. Aliás, até hoje eu falo com muitos ali. E eu não fui para ganhar. Eu falo assim, eu não fui para ganhar. Eu não esperava que eu venha assim. Aliás, ninguém sabe o que acontece lá por trás. Não, antes do desfile. Mas um conversa com o outro. Um se perde boa. Um torce para o outro. Não é assim, sabe? E eu torcia para dois amigos mesmo. Eu não sei se eu posso falar. Mas... Não falo, não tenho cara. Tá, aliás. Mas eu super defendo eles. E eu não acho que foi roubado. Por quê? Porque muitos viram que quando eu participei tinha uma plateia ali e eu não pude comprar os votos. Eu não sou prefeito para ir comprando os votos. E os juízes eu só conhecia um, que era Evânio. Que foi ele, aliás, que cedeu a casa dele para todas as pessoas ali de Silar. Ou ensaiar, no caso. Aí, ó. Que todo mundo estava esperando que eu cutuca ou não cutuca. Bruna Aira. É Bruna Aira. Eu cutuco. Cutuca, né? Eu cutuco muito, assim. Mas é assim, é a conhecida amiga aqui. É amiga. Com sua amiga. Confiança. Muito. Próxima pessoa. Matheus Oliveira. Eu cutuco. Aliás, que um tempo atrás eu ouvi uma briga entre a gente e tal. Quem não sabe, ele é do Papo de Sardes também, né? O canal que vai estar na minha vida, esse final do vídeo vai fazer chamar, né? Aí, ele era do Papo de Sardes e rolou uma rivalidade. Mas, enfim, uma briga. Mas eu deixando que ganho e, aliás, o canal vai voltar. Próxima pessoa para você cutucar é Jadson Camidashi. Eu cutuco. Também. Eu cutuco. Porque muito julgo, né? Muito julgo, muitas atitudes. Mas ele é uma pessoa legal. Ele é sincero pra caramba. E ele é aquela pessoa que você gostaria de ter como amigo. Né? Sim. Ele é muito sempre. Então... Próxima pessoa. Roberto Oliveira. O meu chico. Eu não entendo. É? É sério. Nossa. Você está surpreso, né? Mas eu cutuco, eu cutuco, eu cutuco muito. Eu cutuco muito. Eu não falo o quê? Se quiser. Deixa assim no ar. E pá. Muito. Ok. Próxima pessoa. Muito. Vitor Matea. Você quer me matar? Vai, eu vinde, vai. Você quer me matar? Você quer me matar? Você quer me matar, eu não sou. Não, Neto. Não. Vamos lá. Chega só. Vamos. Então, eu não... Ele falando que se falou comigo, eu cutuco. Eu cutuco. Por que se cutuca assim? Aliás, né? Porque eu não falo muito com ele. Ele começou a falar comigo agora e eu estou conhecendo ele melhor agora. Como? É pessoa em si, sabe? O jeito dele e tal. Mas eu cutuco. Próxima pessoa. Letícia Reis. Eu cutuco. Eu cutuco. Porque ela é minha namorada e eu tenho um carinho imenso por ela. Ah, ainda é conto de uma amizade. Ah, ainda é conto de uma amizade. Ok. Jasmine Jesus. Eu conheci ela faz um tempinho, mas eu não estou falando muito. Mas a Rogéria é muito bonita e eu cutuco muito. Então foi isso. Obrigado pela sua participação aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu curtir e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. E também, para quem não é inscrito, se inscreva no meu canal. Se inscreva no canal do Irvo Santos, que vai estar passando aqui em cima ou também vou deixar aí embaixo. Ok? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.